A Nobre Demolidora mudou o conceito da demolição no Brasil. Todo mundo tem essa ideia de que demolição é uma máquina que vai entrar e destruir tudo. Mas a Nobre mudou esse conceito. Então nós trabalhamos em parceria com o meio ambiente, nós reutilizamos todos os materiais da obra. E esse prêmio para a gente é muito importante, porque é um reconhecimento do nosso trabalho. Porque isso nos dá mais força para ir adiante. Quando você é reconhecido, você tem mais ideias, você quer melhorar. E esse prêmio é muito importante para a Nobre, de verdade. Agradecemos muito.